Bom pessoal, aqui a caminhoneta da Pamela também pronta pra amanhã ela vir pegar Amanhã é quinta-feira, feriado, eu vou atender duas caminhonetas aí prontas Todas as duas ficaram top, mais top mesmo Tá pessoal, a caminhoneta da Pamela, ela tinha falado que de vez em quando ela ficava sem potência A gente não pegou esse problema, tá? Então como vocês viram aí, a gente limpou o tanque Ela tinha falado a embreagem também, a embreagem com nós aqui não apresentou problema Ela não teve problema aqui com a embreagem Mas a gente tirou ali, fez a limpeza que nem vocês viram aí Então vamos botar pra teste, né? Vou deixar ela rodar Outra coisa, né? Ela tava... Essa aqui era uma das caminhonetas que tava clonada aí, né? Eu chamo o clonado, né? A luz da injeção, né? Não tava funcionando A luz da injeção Eu não me lembro mais, pessoal Só olhando o vídeo agora Porque aquela ali tinha problema de painel também, né? A luz da injeção E tem mais umas duas aí pra fora Que tinha problema aí que tava clonado ali, né? A luz da injeção Mas essa aqui tinha problema Eu não me lembro se tava desligado Ou fizeram... Alguma coisa fizeram no painel aí Vocês já viram, né? Tá aí pra trás dos vídeos Não tô lembrado agora Olhando o vídeo aí eu vou me lembrar Ou pegando a OS ali Vou me lembrar que a gente deixa escrito na OS, né? Então tá aí, tá, pessoal? O rolamento que ela trouxe também não deu A gente pegou um que vem lá da Suzukar Tá? Comprar peça, tá, pessoal? Suzukar, tá? Comprar as peças Tem que ser na Suzukar Porque, cara Essas peças do Mercado Livre aí É barata, mas não fica legal Tá? Não tô fazendo, não ganho nada da Suzukar Pra não dizer que eu não ganhei nada Agora veio uma remessa de peça Deixa eu ver se a Rosa tá com os brindes por aqui Tá? Vem uma caixa grande aí de peça Olha aqui o que eles mandaram junto, né? Dois chaveirinhos da Suzukar Vocês estão vendo que eu tô comprando bastante deles Tá? Então É mais ou menos isso aí, tá, pessoal? As duas caminhonetas prontas aqui Mas a finalização é essa aqui, né? A gente achou a coifa Ela mandou uma coifa Daí tinha outra coifa rasgada Lá da parte de dentro A gente não tinha visto Porque a caminhoneta não veio Pra gente fazer essa parte de coifa É... Né? Fazer... O que foi feito aqui no embaixo? Não, foi só as coifas que a gente viu ali E... Tá, eu vi as coifas ali estragadas É que aquela outra ali também A gente trocou as coifas hoje de tarde, né? E... Então... Aí vai dando um nó na cabeça, né? Porque é muito... Tem que estar com a OS sempre na mão Os serviços são repetidos, né? São tudo iguais, né? E os defeitos bem próximos, né? Aqui... Aqui na caminhoneta dela A gente... Na parte de potência não fez nada Aquela lá, sim Aquela lá a gente... Aquela lá... Nossa! Tava chocha a caminhoneta mesmo, né? E essa aqui mais ou menos foi isso aí Então... A gente corrigiu Limpou o tanque Corrigiu algumas coisas ali, né? A gente fez o módulo Tinha um problema no módulo A gente levou pra lá Fez... A... A correção do módulo E agora vamos ver Agora eu tenho uma luz de injeção Se der algum problema De alguma peça Tá... Tá intermitente Que possa ter a ver com a... Com a parte da potência da caminhoneta Vai ficar gravada agora Tudo certinho Porque antes não apagava, né? As falhas, né? Então agora sim Agora vai ficar... Ah... Vai ficar topzona, né? Ah, agora tô lembrado Ah... Não apagava a... A luz aqui foi clonada A luz aqui porque... Eles... Ele tinha sete falhas Aquela gravada E não conseguia apagar o módulo Que que os caras fizeram pra apagar a luz Clonaram ali, né? Eu não me lembro se era com a luz do... Não, a luz do ABS Que tava clonado Com a luz do ABS Era essa aqui É... Essa aqui Tinha clonado Essa aqui Era com a luz do óleo Ou do alternador Do alternador essa aqui Tá... Tava junto com a luz do alternador A maioria bota com a luz do óleo Feito, pessoal Então, agora sim Tá tudo Nos trinque aqui A... A Pamela vai andar com a caminhoneta E se aparecer alguma coisa Ela já falou, né? Eu conversei com ela, né? Ela disse Não, vamos rodar pra ver Se de repente não vai dar mais Eu vou pedir pra ela fazer um... Batar um... Mandar uma resposta pra nós, né? Se ficou boa Tudo certo Beleza? Então é isso aí A gente vai encerrando o vídeo aqui Já é noite, né? Eu tava terminando A troca de óleo daquele Dimin ali, né? Na verdade foi feita uma revisão toda nele Mas foi só revisar mesmo Porque o carrinho É zero quilômetro Não tem o que fazer Então eu fiz uma troca de óleo E amanhã eu quero ver se eu tiro ainda A... O filtro do ar-condicionado Não vai... Não vou fazer vídeo Daquele Dimin ali, tá, pessoal? Por isso que eu tô comentando dele Porque não tem nada pra fazer Não tem... Vou gravar... Só se eu gravar um... Mostrando o carro, né? Mas se aí tem vídeo, né? De apresentação de carro aí Já tem Beleza, pessoal? Então é isso aí A gente vai encerrando aqui O vídeo da caminhoneta da Pamela Gostou? Dá um joinha Não gostou? Dá um dislike Não tem problema Tá? Pelo menos a gente fica sabendo As pessoas que também não gostam, né? E se gostou do vídeo aí Pode compartilhar com um amigo seu aí Ou uma amiga que tenha, né? Uma tracker aí A mulherada gosta dessa caminhoneta aí Uma caminhoneta pequena Fácil de manobrar Desempenho é bom Ela não dá tanto defeito, tá, pessoal? Como a turma vem dizendo aí Que não presta caminhoneta Uma caminhoneta que eu... Eu tomei touca em falar isso aí São dois carros que eu falei na época Que eu não prestava O Uno Olha bem O meu nível de conhecimento na época, né? Ah, o Uno é muito fraquinho E não presta Um dos melhores carros que tem aí Depois que eu comprei um Uno Que fui andar com o Uno Fiquei sabendo Mesma coisa é a tracker, tá? Depois que você tem uma E você tem uma boa Que funciona tudo direitinho A manutenção não é tão cara A respeito Da... Vamos dizer assim Do longo prazo Que tu leva pra fazer A manutenção De uma caminhoneta dessa Só que tem que ser Uma caminhoneta certa, né? Uma caminhoneta toda desbuchada aí Aí qualquer carro Todo desbuchado Não vai funcionar Não tem como Beleza? Chega de enrolação Um abraço aí No coração de todo mundo aí E até o próximo vídeo Beleza? Bom dia, pessoal Hoje, sábado de manhã A Pamela vai vir pegar a caminhoneta A gente já tinha encerrado o vídeo, né, pessoal? Não consegui mostrar o resto do serviço Mas é um serviço que O Jonas e o Anthony que fizeram ali, né? Na corridinha que foi trocar o cilindro O cilindro de... De embriagem Apareceu o problema Vocês acreditam? Vocês acreditam que apareceu o problema? Deixa eu pegar só aqui pra vocês Pra vocês verem aqui A Pamela veio pegar sábado passado Veio pegar a caminhoneta dela E vocês adivinham se o problema da embriagem não fez Justamente no fim de semana Quando eles pegaram A caminhoneta estava no lugar Que onde é que está a minha Eu liguei a caminhoneta Botei ela pra rua E... Quando... O marido da Pamela Foi pegar a caminhoneta pra... Pra... Ir embora, né? Ela fez o problema Que a Pamela tinha reclamado Olha bem, né? Andei com a caminhoneta Fiz um monte de coisa Limpemos o sistema de... Do... Do... Deixa eu vir mais aqui pra fora Que tá mais claro, né? E... E é isso aí, pessoal Apresentou o problema Aí depois que eles saíram Que eles foram embora Botei a caminhoneta pra dentro E assim, do nada o problema, pessoal Pisava na embriagem Levava o pé na embriagem assim Tinha nada Nada, nada, nada Como se não tivesse líquido de freio dentro Tivesse ar dentro Na próxima pedalada Já tinha embriagem Aí ela fez ali Aí ela fez ali naquela hora Ela fez várias vezes mesmo Pra deixar carimbado Que... Que tinha problema sim, né? Então... Eles foram embora Depois eu manobrei a caminhoneta Botei pra dentro Aí depois... Olha só Aí depois a gente Manobrou durante a semana Ela aqui Não fez mais Vai entender, né? A peça Então o que que aconteceu? Ela não levou a caminhoneta Lógico, né? Ela levou a caminhoneta com problema Só pra ficar empenhado, né? É... Ficar... É uns problemas, né? Mas vamos lá Deixa eu virar aqui a câmera Tá? Então a Pamela Já aqui na oficina mesmo No sábado Já encomendou Tá? Encomendou um cilindro novo Esse aqui é novo Tá? Ela já tinha Botado Não foi nós que colocamos Esse cilindro aqui Ele é de outra marca Tá, pessoal? Ele não é da marca A Nakamoto, né? Esse aqui é Nakamoto É, ó Nakamoto A Suzukar Bota o Plástico deles Em cima aqui Mas é sim Um Nakamoto, tá? Deixa eu ver a caixa aqui Esse aqui É... Ele tem Ele tem um símbolo aqui Não sei que marca é, tá, pessoal? Tem esse símbolo ali Tá? Não tem a caixa Só tem aquele símbolo ali Não tem a caixa Acredito que não é Nakamoto Porque ele é um pouquinho diferente, né? A tampa em cima é diferente E o Jonas trocou A gente testou a caminhoneta Não fez mais Igual não tava fazendo mesmo Depois só fez na hora lá mesmo Por isso que eu digo, né, pessoal? Quando... Quando... Tem um problema, né? E a gente não consegue enxergar o problema Como é que eu vou trocar? Até tinha falado pra Pamela, né? Se tu tem um problema no carro Quem sabe Pede garantia, né? Eu acho que até tá na garantia isso aqui Na garantia eu acho que tá Porque ela... Ela teve consultando ali A compra que ela fez dessa peça Eles dão... Parece que um ano de garantia da peça Então eu disse pra ela, né? Pega a garantia, né? Pega a outra peça Pode a gente precisar aí Uma outra peça A gente bota num carro, né? Ou ela vende depois Mas pegar a garantia, né? Então ela vai levar aqui Vai pegar a garantia E se ela conseguir a garantia, né? Dizia no anúncio um ano A devolução sim Não tem como devolver, né? Porque nessa parte aí da compra A gente já não consegue devolver Mas por um dano, né? Por um defeito na peça Sim, né? Aí consegue De repente pegar a garantia E a gente trocou ali Agora tá tudo certo, né? Na caminhoneta Tá? Tudo certo na caminhoneta aqui Aqui uma belina super inteira Do lado já Vou estender um pouquinho o vídeo, tá pessoal? Porque não tem vídeo dessa caminhoneta aqui Por que que não tem vídeo? Porque a gente foi ontem de manhã A caso da chuva que deu aqui, né? Vocês já vão ver em alguns vídeos aí Foi muita chuva, tá? Alagado lá pra baixo Vou ver se eu faço um vídeo lá embaixo Pra vocês Tem vídeo de outra caminhoneta Que eu fui experimentar ela Fui lá olhar a água Tá? Um mar da água, tá? Um mar da água E pelo que eu olhei aqui agora de manhã Tá mais alta ainda a água Tá descendo essa água aí E... Então é... É bastante... Bastante estrago aí na região, né? Muita gente aí debaixo da água, né? Casa debaixo da água É complicado, né? E... E é isso aí, pessoal Essa belina aqui Ele ficou empenhado Com essa belina ontem Na realidade foi De quinta pra sexta Ele ficou empenhado Com... Molhou, né? Muita chuva Chuva Muita água na pista Uma chuvarada Assim Um toró d'água, né? Que pegaram Acabou molhando a distribuição Aí... Tentaram fazer funcionar Não conseguiram Aí de manhã eu fui lá Busquei ela Busquei no reboque Era só molhado, tá? Foi secar E tudo certo Só pra... Deixar aí, né? Junto no vídeo, hein? Na caminhoneta da Pamela Tá cheio o pátio aí Cheio a oficina Claro que é Aqui os dois carros São meus, né? Mas aí tá tudo cheio Lá atrás tá cheio também Vamos nessa, né? Vamos... Vamos... Vamos tocar aí Semana que vem Ver se tiremos Quase todos Esses... Esses carros aí Tudo, né? Então tá aí A Pamela aí Deve tá chegando Daqui a pouquinho E... E em breve Ela tá com a caminhoneta Beleza, pessoal? É isso aí Vou dar um... Seguradinho aqui Bom, é isso aí Agora encerrando Pela segunda vez o vídeo É isso aí Tudo de bom pra vocês Até o próximo vídeo E... Que não dê mais problema Na caminhoneta da Pamela E na parte da embreagem Ficou outra... Outro detalhe Que eu quero lembrar aqui Que ela falou que de vez em quando Dava falta de potência Eu rodei com a caminhoneta Tudo E não aconteceu mais isso, tá? Claro que a gente fez O módulo da caminhoneta, tá? O módulo tava com arquivos Corrompidos Pode ser Que a gente resolveu O problema Inconscientemente, né? Entenderam? Então... Então é isso aí, tá, pessoal? Já vou botar aqui em cima Vou botar aqui em cima Pra nós não esquecer Então... Então a... Se por um acaso Voltar o problema A gente, lógico, vai mexer Na caminhoneta Essa troca de novo aqui Do cilindro aqui, tá, pessoal? Não vai ter custo pra... Pra Pamela, né? Eu não tenho culpa De ter um problema no carro Ter feito a limpeza Ter feito tudo Mas em consideração Ela ter vindo aqui Pra pegar o carro E aí apresentar Justamente na hora Da... Deles levar o carro, né? E dar o problema Então eu vou... Eu não vou cobrar Essa última troca, né? Vocês sabem, né? Leva tempo Vai fluido de freio Vai um monte de coisa aqui Mas não vou cobrar Vou deixar isento Só... Ela tem que pegar Ela já tinha acertado Olha só Já tinha acertado a conta Já tava tudo pronto Pra eles irem embora Simplesmente na hora De pegar a caminhoneta Pra ir embora Aconteceu o problema Uma coisa dos mais chatas Do mundo Principalmente pra minha pessoa Tá? Pessoal É a pior coisa que tem É o cliente vir pegar o carro E aí tem um problema Nossa senhora Você não faz ideia Como a gente fica... Sei lá Fica estranho, né? Muito estranho Traz o carro pra arrumar E daí volta, né? Mas é uma coisa que Não tem como a gente Prever essas coisas, né? É uma máquina Ela estraga Que vem aqui Vou botar do cilindro novo Outro cilindro novo, né? Na realidade Pode vir dar problema também Vai saber, né? Pode vir dar problema Em qualquer coisa Num carro, né? É uma parte mecânica, né? Quem estuda mecânica Sabe o que é a parte mecânica Durar pro resto A gente interpreta Que tem... E isso não acontece, né? Muitos clientes aqui Chegaram aqui Depois de comprar carro novo E disseram Na minha lata, assim, né? Adeus a oficina Nunca mais Agora eu comprei um carro novo Achando que não vai ter Entrar na oficina Nos primeiros 5 mil quilômetros Ou 10 mil quilômetros Depende a marca do carro Eles já estavam na concessionária Lá fazendo a revisão do carro, né? Obrigatório ainda, né? Eles eram obrigados Ir lá fazer Precisam perder a garantia Eles são obrigado Obrigado não Mas perde a garantia do carro Se não fizer as revisão Então é meio uma coisa Né? Por que vai perder a garantia? Porque não fez a revisão, né? Então é mais ou menos por aí E... E já estavam lá fazendo Então por isso que eu digo, né? Parte mecânica Um carro novo Zero quilômetro Esse Corsa aqui, ó Esse Corsa aqui Saiu da concessionária Tá? O meu pai tirou zero quilômetro Passou no posto Foi abastecer Gasolina tudo no chão Olha só, né? Tanque rachado Novo Zero quilômetro carro Então essas coisas acontecem, né? Tinha a garantia do carro O pai teve que esperar Acho que umas 3 ou 4 semanas Acho que umas 2 semanas Até vir o tanque Porque o carro era 9 Esse carro é 9 e 9 Modelo 2 mil E o modelo 2 mil Já saiu com um tanque de plástico E eles não tinham esse tanque A pronta entrega Pra já Pra arrumar o carro O carro já era O carro era 9 e 9 Ele tava no ano Ele tava no ano de 99 E o modelo dele Já era 2 mil Então não tinha O tanque Ele teve que vir da fábrica Aquela coisa Era do todo Eles resolveram tudo Foi botar o tanque novo Original Lá na concessionária Tudo certo Mas olha só, né? Foi tirado um carro novo Pra ser novo, né? Vem com defeito também Vem com problema também Alguns, né? São todos, né? Mas é isso aí, pessoal Um abraço aí Espero que a Pâmela Tenha sucesso aqui Que a caminhonete Fique boa E... Até o próximo vídeo Beleza? Tchau